Música Bem, no programa anterior nós conversamos com o Dr. Estrada sobre a importância da disciplina. Mas agora nós vamos falar sobre alguns métodos de disciplina. Se você está chegando com a gente agora a primeira vez, o Dr. Estrada é um psicólogo, trabalha hoje na Universidade Adventista de Monte Morelos, no México. Ele possui um doutorado em psicologia familiar, possui um mestrado em teologia e outro mestrado em terapia familiar. Antes de nós irmos direto para o assunto de disciplina, eu quero dizer para você que nesse livro, que é a base para os nossos programas do Encontro de Pais, é o livro Orientação da Criança, existe toda uma sessão sobre disciplina e sobre métodos de disciplina. E todo o nosso programa, a filosofia do nosso programa está baseada na Palavra de Deus, na Bíblia, e também neste livro que você pode adquirir em cpb.com.br. Muito bem, pastor Estrada, vamos continuar a nossa conversa do programa anterior. A gente tem visto, vamos falar um pouquinho sobre disciplina física. Alguns países têm proibido os pais de realizar a disciplina física. O Estado deve ter autoridade para influir dentro da minha casa, dentro da sua casa? Como que é isso? Deve ter mais limitada e vai depender da filosofia do próprio partido político. Há partidos que creem que o Estado deve intervenir em todo, na economia, nos preços, de quanto se vende a coleita e tudo isso. E outros partidos dizem, não, devemos deixar livre que cada quem decida a oferta e a demanda. Então, esses partidos que dizem que o Estado deve intervir, define tudo o que deve ser feito com as crianças. Até dentro de casa? Quando a criança deve ir na escola. Bem cedinho deve ir na escola e é obrigatório. E se o pai não manda, vai na cadeia. Ainda que trabalha com homeschooling ou escola da casa, o Estado não permite. Eu acho que a principal responsabilidade é da família, depois do Estado. Mas por que o Estado vai intervindo? Porque lá, séculos atrás, os meninos eram explorados. As crianças. As crianças eram exploradas e eram enviadas no trabalho forçado, trabalho perigoso. Muitas vezes viravam escravos. As crianças não eram educadas. Muitas crianças não estudavam, não sabiam ler. Então, o Estado disse, olha só, com essas crianças, quando viram adultos, o Estado nunca vai sair da pobreza. Então, pela situação econômica do país, temos que fazer que os pais enviem os filhos na escola. E ali foi quando o Estado começou a intervir cada vez mais, até proibir castigar fisicamente. Claro que há alguns que abusam da disciplina física. E por isso o Estado tem que intervir. É, mas isso talvez não justificaria assumir que todos, todos que usam disciplina física estão praticando um abuso. Que toda disciplina, eu acho que inferir que toda disciplina física é um abuso, já é um abuso por si. Do Estado. Do Estado. Do Estado. Então, para prevenir o abuso físico das crianças, às vezes o Estado tira a autoridade dos pais. E acho que na família não deve deixar que o Estado tire toda a autoridade que pertence. Porque os filhos não são filhos do Estado, são filhos da família, são filhos de Deus. Quem vai responder diante de Deus pelos filhos não é o Estado. É, e o Estado não me vai ajudar a educar os meus filhos. Eles falam que eu faço imposto, eu pago imposto. Eles falam que a educação é de graça, não é. Porque eu pago os impostos. Claro. Então, essa é a minha responsabilidade para mim, perante o Estado e, acima, perante Deus. Verdade. Bom, agora vamos para casos reais, assim. Eu tenho um filho de três anos, que eu peço a ele para, por alguma razão, sentar. Estamos viajando de avião. Precisa sentar. Precisa pôr o cinto. E essa criança não quer sentar, não quer pôr o cinto. Provavelmente porque em casa ela já não obedecia, o pai e a mãe já não sentavam. O que o pai e a mãe deviam ter feito em casa para que a criança, no avião, não faça o pai e a mãe passarem vergonha? Então, o processo começa a anular e o processo começa bem cedinho na vida da criança. Assim que a criança começa a obedecer aos poucos, aos poucos, vai aprender a obedecer as coisas mais importantes na vida. Então, começa com o ensino, anular bem cedinho na vida. Mas, e aí, nós somos seres humanos, nossa natureza fica maculada pelo pecado. Bom, isso é importante. As crianças não nascem anjinhos como muita gente pensa. Eles nascem pecadores, diz a Bíblia. Não são anjos, anjinhos, bonzinhos. Nascem seres humanos com tendências ao mal. Então, essas crianças bonitinhas ali que estão no colo, algumas vezes vão ficar de um jeito? Não. E não querem fazê-lo. Então, nossos pais, o primeiro que temos que saber é distinguir, como falamos antes, é quando é um esquecimento, não escutou, um acidente que ele quebrou o copo sem ter a intenção e quando é um desafio aberto à autoridade do pai. Desafio deliberado, uma rebelião. Não, não vou fazer. Por exemplo, se ele por brincar não deu conta e quebrou o copo, é um acidente. E não devemos mexer do mesmo jeito. Se ele esqueceu, é uma coisa, mas se ele fica se desafiando deliberadamente, essa é outra coisa. O que acontece se o pai e a mãe permitem que a criança ganhe nessa batalha? Porque é uma batalha para ver quem vai vencer aí, né? A criança se joga ao chão, rola, bate, bate no pai, bate na mãe, dá tapa no pai, dá tapa na mãe, grita, faz cena. De jeito nenhum devemos permitir isso. O que acontece, depois eu vou perguntar como que o pai e a mãe fazem para não permitir. Mas o que acontece se eles permitem que a criança ganhe nessa batalha? Quando ele ganha a batalha, o pai não tem mais autoridade nem a mãe. Então vai ser bem difícil agora respeitar quem não tem autoridade. E como é que vai ficar a vida dessa criança no futuro? Não vai aprender a respeitar ninguém. Vai querer fazer sua vontade a vida toda. Quando ele se casa não vai respeitar o marido ou a esposa, não vai respeitar a autoridade, não vai respeitar o chefe para querer fazer sua vontade porque aprendeu que deixavam fazer o que ela gostava. Claro. Agora nós já vimos que a disciplina física, apesar de proibida pelo Estado, mas em circunstâncias muito extremas, ela é admitida, até pela Bíblia é admitida, mas claro, em circunstâncias muito extremas e com um cuidado, um limite por parte dos pais. Mas ela não deve ser a primeira opção. Não deve ser. Nunca, jamais a primeira opção. Então, quando a criança se joga no chão e rola e grita, está desafiando deliberadamente o pai e a mãe, o que fazer? Deixá-lo ali. Deixá-lo. E o pai ir embora. Não se afastar muito. Que deixa com risco. Deixá-la aí. E a criança, quando se dá conta que ninguém está pondo atenção nela, fica desjeitado. Essa seria uma primeira opção. É, dizia aí. Ninguém está olhando. Então, se você dá conta que não funciona, deixá-lo. Deixe. Deixe a criança ali no chão. Isso se está em casa, está bem. Não, não. E ainda na loja. Ainda na loja. O pai precisa sair rápido e precisa, tem um ônibus saindo e precisa levar a criança. Ok. Ali, nós vamos levar a criança. Ali, a criança não pode raciocinar. Raciocinar. Não pode raciocinar. Então, vamos deixar raciocinar para outro momento. Aí, pegamos e levamos. Mas, há outras formas de não saber lidar com essas crianças. A sugestão que nós damos é pegar os bracinhos aqui da criança. Os pulsos. Os pulsos. Pegar com firmeza, sem machucar. Só sentindo que há força. Para que ela faiba, olha só. É, tem mais força que eu. Tem que mais. Só para isso. Olhar nos olhos dele. Eu me devo abaixar na altura da criança. Olhe. Olhe para mim. Olhe no olho. Olhe no olho. A criança, nesse momento, não vai querer olhar. Por que ela não quer olhar? Está revoltada. E ela sabe que olhar, pode não dominá-lo. Então, olhe para outro lado, vira abaixo. Olhe para mim. Olhe. E se olhar é com raiva, não. Assim não. Assim não. Olhe sem raiva. Não olhe desse jeito para mim. E se ainda persiste, tudo bem. Se você prefere olhar para mim, não vai ir embora até que você mude seu olhar para mim. Você não vai embora. Aqui fica comigo. Até que mude. E aí, coloco assim a força suficiente, sem machucar, e falo, olha só, o que mandou a mãe? O que pediu o pai? Repeta. Fale para mim o que pediu. Ou seja, a criança percebe que o pai e a mãe estão no seu total controle. Exato. A disciplina foge de controle, vai duplicar aqui as palavras, quando o pai e a mãe se descontrolam e partem para a agressão física por resultado da sua falta de domínio próprio, do seu descontrole. E então descontam na criança. Há duas pessoas descontroladas. Duas pessoas descontroladas. Criança descontrolada, o pai e a mãe descontrolado. Isso é... Não pode haver controle quando as outras pessoas estão descontroladas. Então se eu quero que a criança tenha domínio próprio, eu primeiro preciso ter domínio próprio. Então eu não estou com raiva, eu não estou aí alterado, simplesmente... Seguro na mão. E aí? Ali. Olhe para mim. Fale o que o pai e a mãe pediu. Agora, o senhor está falando, eu lembro desse livro, Orientação da Criança, a autora Ellen White disse que quando ela percebia que estava perdendo... Porque às vezes as crianças desafiam a gente e a gente sente que vai perder. E somos humanos. Somos humanos, a gente vai perder. Ela largava as crianças do jeito que estavam, ia para o quarto, fechava a porta e ficava em oração até que Deus lhe desse o domínio próprio. Tranquilidade. Então ela voltava lá para resolver as encrencas. Quando eu estou sob controle, eu posso controlar a criança. Então agora, estou no controle, olhe para mim, fale o que pediu o pai ou a mãe. E não deixar até que fale. Até. Bom, mas aí é sinal que o pai e a mãe já tinham falado a regra antes, né? Sim. Alguns pais querem exigir coisas sem que as regras estejam claras. Exato. As regras têm que estar claras antes. Você não pode ficar criando regras durante o jogo. Não. A regra tem que estar feita antes do jogo começar. E saber como vai jogar. Então, eu falei até que a criança fale. A mãe ou o pai pediu fazer isso. Agora que eu solto os braços, você vai ir e fazer o que o pai pediu, o que a mãe ou o vovô pediu. Eu solto, dou um abraço, dou um beijo. Tudo bem, meu filho? Eu amo você. Vai fazer aquilo. E a criança sabe distinguir que eu não estou cometendo injustiça contra ela. Sabe que estou amando a criança. E vai ser mais fácil obedecer quando ela sabe que eu não tenho controle, que eu estou sob controle, não tenho raiva e que amo e dou um beijo. Vamos passar, vamos queimar etapas. Passar por retenção de privilégios, que pode ser uma outra opção. Outras opções. Mas vamos chegar num absurdo, num cúmulo, num ápice, que a criança realmente está rebelde, bate pernas, quer bater em todo mundo. E pode chegar um extremo do pai e a mãe precisarem usar a disciplina física? Se sim, como fazer para que não seja um abuso? Que seja algo dentro dos limites da palavra de Deus, da Bíblia. Não devem aplicar o castigo físico com raiva. Jamais. O pai ou a mãe estão descontrolados. É a primeira regra. O segundo, não devem tentar machucar com crueldade a criança. E é melhor pegar aqui, não. Não nas mãos, não. Aqui, não. Jamais. Jamais. E adolescente, jamais. Jamais. Em nenhuma circunstância. Nenhuma. Mas as crianças, é aqui. Mas sem machucar. Simplesmente para saber que se a criança não obedece de outro jeito, vai obedecer de alguma outra forma. Agora, se o pai e a mãe começam a usar demais da disciplina física, é sinal que tem algum problema aí na relação de autoridade. Isso deve ser algo raríssimo. Todo mundo está ficando nervoso por alguma situação. Quizás os pais brigam demais. Estão brigando e ficam nervosos. Então a criança não consegue controlar a criança. E agora o que fazem? Todo mundo nervoso. Aí o pai e a mãe usam castigo físico. Muito bem. Mas você pode saber lendo e comprando, adquirindo, sublinhando este livro aqui, que é precioso. Há uma sessão completa sobre esse assunto que nós estivamos conversando no Encontro de Pais de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você não. Você continua aí. Porque ao baixar o PowerPoint com as perguntas para o tema de hoje, você pode discutir com o seu grupo. E quando a gente conversa, há crescimento, há trocas de experiências. E você com certeza será beneficiado por isso. Nós voltamos no nosso próximo programa. Lembre-se de convidar os seus amigos para participar com você da reunião do Encontro de Pais. Um abraço e até o nosso próximo encontro. E você pode participar com você da reunião do Encontro de Pais de hoje.